O André, olha show de bola, lá no vídeo ele explica que não consegue tirar isso aqui ó, aquela propagandazinha do TV, mas eu consegui colocar ela no cantinho aqui ó, tá vendo? Aqui ó, rapaz tem um atraso muito pouco, se tu for olhar aí o delay é pouco, eu configurei também o delay dele, ó, é coisa pouca, viu? E show de bola hein, a qualidade da imagem ó, olha, é que o cara lá não manja muito não, o Alex, mas ó, tem muita configuração aqui ó, essa barrinha aqui ó, você consegue ocultar ela ó, eu tô com uma mão só aqui, peraí, ó, oculta ela quase nada ó, vem aqui ó, se você quiser ó, naquela função aqui ó, você pode botar ó, toque por toque ou mouse, se você botar mouse, vai ficar assim ó, tá vendo lá ó, 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 você consegue, peraí, você consegue aqui ó, dar pausa ó, peraí, aí, deu pausa ó, quase tempo já, vou tirar pausa ó, peraí, tirar pausa ó, tira aí, ó, é rápido demais ó, o delay é pouco cara, depende da internet, e outra coisa que eu descobri aqui ó, você vem aqui ó, nas engrenaginhas, tem a qualidade do tamanho, eu coloquei no melhor ajuste, e coloquei resolução, no melhor ajuste hein, e coloquei, cursor remoto eu tirei, porque fica dois ó, deixa eu mostrar tu ó, ó, fica um atrás do outro ó lá, ó no outro aqui ó, 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 tá vendo ó, 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 você vem aqui e tira essa função ó, pra melhorar, e qualidade, eu vou ter otimizar a velocidade, porque ele trabalha mais rápido, ele trabalha a velocidade mais rápido, tanto no, no computador, aqui ó, e eu consigo mexer nos dois, tanto no computador ó, minimizei aqui, como aqui ó, aí ó, peraí, entrou aqui ó, você vem em ajuste, aqui ó, dessa engrenaginha, aqui também tem a mesma coisa ó, você procura a qualidade aqui, é que eu me esqueci onde é que tá, ponta, mas aqui tem, a mesma coisa de lá, avançado, positivo, eu procurei achar aqui ó, qualidade ó, aqui ó, prontinho, reunião ó, aí se você vem em qualidade aqui ó, coloca a mesma coisa ó, é otimização, aí ó, rapaz, depois tu faz aí, que vai te ajudar aí, com teu rantecão hein, eita, vai ajudar tu com teu rantecão aí ó, você vem aqui ó, aí ó, saiu, mesmo tempo que tá lá ó, se eu quiser entrar aqui ó, eu entro, dois, eu tô com uma seta ó, eu guio a seta daqui ó, coloca aqui ó, abriu ó, vou tirar a pausa hein, tá em pausa hein, aqui ó, vou levando aqui até lá ó, se eu quiser ó, ó ó ó, tira a pausa ó, e se eu quiser tirar esse modo aqui, eu venho aqui de novo, aqui, errei, se eu quiser tirar esse modo, você vem aqui ó, nessa mãozinha, e bota o modo toque, aí sai, aí fica o modo toque ó, só que é, é muito pequeno ó, o modo toque, você consegue tocar aqui ó, aí ó, escolhe as escalas aqui ó, só que é ruim viz, aí ó, entendeu, fica ruim de escolher, mas show de bola viz, e a questão aqui do, deixa eu voltar aqui pro top, top pro mouse, que é melhor pronto, aí sai aqui ó, você vem aqui ó, pra tirar essa propaganda do meu, cadê o, aqui ó, você clica aqui ó, ó lá, ó lá, o mouse lá, no cantinho ó, dá dois toques, ele volta ó, se eu clicar duas vezes, eu arrachei pra não quiser ó, tá vendo ó, aí o, o Alex lá, disse que tinha que ficar essa propaganda aqui, mas não pô, tem essa setinha aqui no canto ó, ó, só clicar nela ó, ó, ela vai lá pro cantinho, tá vendo ó, clicar nela de novo ó, aqui ó, voltou, se você quiser deixar ela mais baixa, você baixa, até, aqui pronto, aí daqui você dá um toque aqui ó, dois toquezinhos aqui ó, 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 fica bem no cantinho lá, tá vendo ó, e esse aqui é o recurso, fica aqui mesmo, não tem como tirar não, que é pra vir pra cá, sair, ó, se você quiser fazer no teu aí, eu vou debaixo, ó, e você consegue ajustar aqui ó, pera aí, você consegue ajustar aqui o tamanho, vendo aqui ó, se você quiser maior, você dá um zoom ó, fechou, só que aí eu botei no tamanho aqui ó, normal, se você quiser dar um, minimizar, você vem aqui ó, 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 menor, entendeu, se você quiser voltar aqui ó, que não é força do computador mesmo, ó, show de bola, vai ficar um vídeo meio longo, mas dá, pra tu fazer no teu aí, ele tem um delayzinho, porque é o atraso do, do da internet, tá no? Show, viz, dá pra tu fazer, vou mandar pra tua, o nome é, te envio, no, do arquivo aí, no, no tablet, tu baixa o, o, eu vou te mostrar como é conecto, no tablet tu baixa, te envio pelo Play Store, e aqui tu vai no Google, no, no computador e baixa também, entendeu? Beleza? André, aí ó, você vem aqui no, baixa o te envio né, no, pelo Play Store, aí ó, te envio, procura lá pelo Play Store, não tem errada não, deixa o passo a passo pra tu aí, você vem aqui ó, procura aqui ó, T, 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 A, M, Viu? Remoto, aqui ó, clica aqui ó, você baixa isso aqui ó, controle, é que já tá aqui né, beleza, baixou, vamos abrir, aí você tem que abrir os dois, pra poder funcionar, você vem aqui onde ele tá aberto, clica, ele vai pedir o ID, como você vai conectar ele, você tem que capturar o ID do computador, e vice-versa, como eu quero pegar o computador nele, você vem aqui ó, abre aqui ó, deixa eu abrir primeiro, pronto, tá abriu, aí vai dar o ID dele aqui ó, peraí, você vem aqui, aqui pronto, tem que tá aqui ó, aí ó, deixa eu subir um pouquinho, ID C ó, você tem que pegar essa numeração aqui, e colocar aqui ó, vou colocar aqui pra tu ver, 1, aí aqui, deixa eu ver ó, barra, 278, deixa eu botar uma pausa, pra ficar pronto, depois você colocar aqui assim ó, aqui ó, assim aí, o seu ID, que diga, você coloca aqui ó, ID, aí você bota controle remoto, os dois tem que tá ligado, entendeu, a, o team view, aí você aperta controle, se a internet, é que a minha internet tá ruim aqui, mas, deixa eu ver se ela normalizou, espere até, deixa eu dar outra pausa aqui, pra vamos ver se o cara, pronto, aí aparece essa tela aqui ó, autenticação, digita a senha, aí você vem na senha do computador, assim ó, você pode alterar aqui, se quiser mudar ela ó, você pode mudar aqui ó, você bota, essa senha aqui ó, senha, essa senha você pode alterar, toda vez que você quiser, F, 8, T, pausa de novo, pronto, coloquei a senha já, essa senha aqui ó, coloquei aqui ó, aí agora eu vou dar o ok, pra conectar, pronto, dá um tempinho, ela tá conectando, eu acho que eu errei a senha, eu errei a senha, vou dar pausa novamente, eu mudei a senha novamente, pra ver se fica mais fácil, esse agora vai, vai ó, a internet tá ruim, mas já foi, aí ó, já conectei ó, ó, vou desligar lá ó, pronto, aí ó, já tá conectado aqui ó, a tela daqui, vem pra cá, um espelhamento né, aqui como eu te falei ó, dá dois toques, bota pra baixo ó, que o, o cara não tá sabendo fazer lá, bota o mais se tu puder, pra baixo ó, tu não vai usar isso mesmo, vai ficar no meio aqui, peraí, pronto, aí eu clico aqui ó, dois toques aqui ó, e se esconde lá, aí tu vem aqui ó, vem aqui ó, dá dois toques, aí você vê a opção melhor, pronto, abriu aqui, e outra aqui, bota, maximizar a tela, pronto, aí aqui tu vem, configuração, aí bota aqui ó, melhor ajuste, pronto, olha, fecha um pouquinho aqui, pra aparecer a barra do lado de cá ó, show hein, show hein papai, pronto, aí ó, delay ó, quando a internet tá boa, o delay é pouco ó, o delay ó, dá uma travadinha, porque a internet tá aqui, tá ruim, beleza, é isso aí André, tamo junto, qualquer dúvida aí, é nóis, tem um probleminha aí, mas, tá conectando aí, esse vai agora, dá uma pausinha aqui, enquanto vai, demora um pouquinho pra conectar, porque a internet tá ruim aqui, pediu a senha, vou tá colocando a senha do, lá ó, tá lá aberto, que vocês vêem lá ó, tá lá aberto o outro ó, notebook, vou tá conectando aqui agora, já conectei o tablet, eu vou conectar o notebook, beleza, volto já com o vídeo, galera, acabou de conectar, vou tá abrindo aqui pra vocês verem ó, aqui é só uma demonstração pra vocês verem, aí ó, a imagem que tá lá no outro ó, vou dar um zoom aqui ó, ó lá ó, tá aqui ó, muita gente reclama, e essa propaganda, é muito fácil galera, tirar, você baixa ela, tem um pouquinho de delay né, você baixa ela aqui ó, aí dá um clique aqui ó, ela se esconde lá ó, pronto, acabou, se caso você, aqui dá pra pegar o sinal, certinho aí ó, você consegue, é, consegue, agora isso aqui, peraí, você consegue ver, peraí que saiu aqui novamente, deixa eu conectar novo, foi o que eu apertei alguma coisa e saiu, deixa eu voltar de novo a conectar aqui novamente, só um minutinho, galera já conectado aí ó, pegando todos os sinais aí ó, tá, filé hein, é, dá pra você fazer bastante coisa aqui ó, mudar tempo, ó, essa diversidade vai ser no osciloscópio mesmo, normal, entendeu, trigar ele ó, tem um delayzinho, mas, mas dá pra fazer viu, beleza, aí ó, tá conectado lá no outro, eu tava mostrando a vocês aqui, como é que tá, tá conectado no outro aqui, e é isso aí galera, aí ó, conectado aí ó, os dois, o rantercão tá ali, beleza, é uma dica aí, pra quem quer, tem mobilidade né, o tablet também tá aqui ó, que eu conectei naquela hora, vou ver se consigo conectar os dois ao mesmo, os três ao mesmo tempo, vou estudar essa parte, que eu tava tentando conectar no tablet, não tava conseguindo, e é isso aí galera, dá pra você vir, deixar o carro lá ligado, e pegar aqui dentro, ou numa TV, é uma dica mais fácil, aí outra, só pega, é sistema Wi-Fi, só pega-se os dois computadores, ou o tablet, ou celular, dá pra você baixar no celular também, tiver conectado os dois na internet, beleza, super dica aí, doutor Motos Macete, deixa aquele likezinho, pra fortalecer o canal, isso aí ó, rantecão, em dois aparelhos ao mesmo tempo, beleza, celular, tablet e computador, isso aí show, se você quiser fazer um TVA, um TVC, uma CR na partida, que você não tem como tá com o computador lá dentro do carro, faz esse esquema, esse aparelhamento, use o Tianvian, que vocês viram aí o nome, vocês baixam ele, o aplicativo tanto no computador, como no celular, como no tablet, e faz essa experiência aí, é a maneira mais fácil que tem, da gente chegar perto de um Pro aí né, fui, já baixei pro, o tablet, e agora vou baixar pra o, o meu notebook aqui da, central da loja, e outro, arquivo maneiro, maneirinho é, 21 MB, muito baixo mesmo, é, 39 MB, olha lá ó, tamanho do arquivo, 39 MB, aqui meu computador tá meio lento, aqui tem muita coisa nele, deixa eu botar uma pausa aqui, pra não ficar um vídeo muito longo, e volta com o vídeo aí ó, e, você bota aqui ó, instale conforme tal, tal, instalar com mais configurações, os padrões, instalar na aí, vou tomar uma pausinha, pra não ficar, um vídeo muito grande, enquanto o computador retorna, voltou aqui ó, clica assim, tá, aí ó, regando, vou colocar mais uma pausinha, pra não ficar um vídeo, já tá finalizando aí ó, rapidão, 100% lá ó, gravar assim, pra não ficar, a, aí mais muito torcida, pausinha novamente, pausinha novamente, ele tá concluindo ó, enquanto abre, vou dar outra pausa, olha aí, ele já tá aqui ó, na tela do computador, beleza, vou ver se eu consigo abri-la aqui, com a senha do outro lado, 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 Legenda Adriana Zanotto